Uma dupla tentou fugir da abordagem da Alcã e acabou se dando mal. Eles tentaram fazer a manobra aqui na 8ª Avenida, mas deram de encontro com aquele muro. É noite de quinta-feira aqui em Tailândia, noite quente. A equipe da Alcã estava em rondas pela cidade de Tailândia e aqui, na Travessa de Tuia, que liga o bairro Vila Macarrão, uma dupla tentou fugir da abordagem da Alcã e acabou se dando mal. Eles tentaram fazer a manobra aqui na 8ª Avenida, mas deram de encontro com aquele muro. Essa dupla avistou as duas guarnições, a guarnição Rocan e a viatura 5-2. E eles fizeram o retorno e tentaram prender fuga. Só que aí, meu amigo, foi tentativa sem êxito, né? E aí iniciou-se um acompanhamento. E nesse acompanhamento, eles perderam o controle do veículo. E deram polidia aqui com esse muro aqui que os senhores estão vendo, né? Só quem corre da polícia é quem está devendo, né? E aí, besteira em tentar a corrida, gente. Sabia que era uma tentativa sem sucesso, né? Mas é aquele ditado, né? Tenta a sorte que o azar é certo, né? Beleza. Beleza, então parabéns à equipe da Rocan. A equipe que vai continuar em diligências, porque um dos suspeitos foi encaminhado para o HGT. O outro aprendeu fuga nesse Matagal, aqui próximo da 8ª Avenida. Os policiais fizeram várias instruções aqui dentro desse Matagal, mas o esperti não conseguiu fugir.